A HIDEX é uma feira de defesa genuinamente brasileira que promove a nossa base industrial defesa a nível nacional e internacional. A base industrial defesa, ela usa de forma intensiva a tecnologia. Logo, a nossa feira HIDEX, além de ser uma feira de defesa, é uma feira de tecnologia. De forma a consolidar a tecnologia de ponta, ele tem um custo elevado, nós precisamos de parcerias estratégicas e integrar a nossa base industrial de defesa. Então, nós visamos com a HIDEX justamente consolidar as parcerias estratégicas já existentes, bem como desenvolver a integração da cadeia produtiva de defesa na América Latina. Nós teremos mais de 20 delegações estrangeiras com autoridades do segmento de defesa que trarão a oportunidade de parcerias estratégicas para o Brasil. A feira de defesa HIDEX, ela vai contribuir para o desenvolvimento de produtos com alto valor agregado, com tecnologias de ponta, que depois de consolidados no segmento de defesa, essa tecnologia transborda e criando externalidades para toda a base industrial e beneficiando a sociedade como um todo.